O caminho da morte é o seguinte, em primeiro lugar, é mal e cheio de maldições, mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, malandragens, falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidades, falsidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade e ausência do temor de Deus, perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem nem do justo juízo, vigilantes não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à apaciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado para com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.